Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanius Analista Cage aqui com vocês. Olha aí, rapaz, já adotando o nome artístico do nosso querido Johnny Cage, porque é dele que vamos falar neste vídeo aqui, meus amigos, pois ele foi revelado aí nesta quarta-feira aí pela IGN e foi mostrado mais detalhes dele também no Combatcast e a gente vai comentar cada um deles aqui, porque o personagem está muito insano e tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode notar lá, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, nós estivemos lá na live do Combo Infinito, poder acompanhar o Combatcast lá, juntamente com o nosso C12 delicioso Max Vianna também, e nós pudemos ver mais detalhes do Johnny Cage, né, que o primeiro trailer foi revelado pela IGN na madrugada aí da quarta-feira e depois eles trouxeram mais detalhes do gameplay dele aí. E agora eu te passo a palavra, meu amigo, para você começar falando aí o que você achou do personagem, cara! Antes de falar especificamente do personagem, eu só queria fazer um comentário aqui, porque tem um inscrito nosso, Kennedy Nascimento, que ele é fanzaço de Johnny Cage, e quando eu vi o trailer da IGN às 5 horas da manhã, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, o Kennedy, na hora que ele vê isso, ele vai ter um treco. Ele, inclusive, comentou na nossa aba Comunidade de um post que eu fiz lá, falando que ele já estava, assim, satisfeito, que ele poderia viver bem agora porque o Johnny Cage foi anunciado. De fato, o que eles apresentaram do Johnny Cage no trailer e na live do Combatcast, eu achei que ficou sensacional. O design dele mais velho, cabelinho branco ali, sabe? Nas laterais. Mostrando o desenvolvimento do personagem, né? O personagem, ele envelheceu com o passar do tempo, envelheceu muito bem, pelo visto, porque tá lutando muito, né, mano? Tá bem enxuto até, né, cara? Não tá tão enrugado, assim. Pois é, eu quero envelhecer como ele. Passa a fórmula aí, Johnny. Eu achei muito interessante esse design dele ali, coletinho, tal, esqueminha, roupinha do Special Forces ali, você pode ver que ele tá com arma na cintura. As habilidades dele fazendo referência aos Mortal Kombat clássicos. Então você vê golpes dele que são do Mortal Kombat 2, golpes dele do primeiro Mortal Kombat. Eu achei muito legal essa repaginação do personagem ali. Isso foi um dos detalhes também que eu gostei bastante, porque se comparado ao Johnny Cage do Mortal Kombat X, eu não sei se vocês se lembram aí, o do Mortal X, ele é um cara mais contido, ele não é um cara tão brincalhão assim. Ele tá ali na Special Forces trabalhando ao lado da Sony, então a gente vê um Johnny Cage mais sério. Nesse do Mortal Kombat 11, a gente já pode ver que eles trouxeram de volta aquele cara que é o alívio cômico, aquele cara que é sarcástico, aquele cara que é zoeiro. Então ele tá, digamos assim, mais astro de cinema e menos militar. Isso eu já gostei pra caramba com relação à personalidade aí dele, entendeu? A gente vê constantemente durante até as lutas dele ali, que eles mostraram, ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre brincando, até mesmo durante os golpes que ele faz ali, nas intros, no final e tudo mais. E sobre os golpes, né, além desses clássicos e tradicionais que a gente tá tão acostumado aí a ver, eles adicionaram novos também que combinam com essa personalidade, né, que foi a utilização do flash da câmera pra poder dar um stun no oponente, né, pra gente poder atacá-lo. O melhor estilo aí de, por exemplo, Scorpion tacando um arpão e deixando o cara tonto por um tempo, ou Sub-Zero congelando o cara, que são habilidades que pausam os movimentos pra você bater. Ele tacar o óculos dele, cara, eu achei uma coisa louca, assim, uma coisa muito boa. Um detalhe tão pequeno, pega o óculos assim, tipo, toma aí, pá, e dá um dano, ele tira um outro e coloca na cara de novo. Ele tem também, cara, um ataque ali, o melhor estilo Jade que eles mostraram, né, Ela faz um stance, tipo o Liu Kang tem no Mortal Kombat X lá, que ela meio que provoca o cara pra bater, e quando o cara bate, ele revida. O Johnny Cage tem também a mesma coisa, só que eles fizeram de uma forma incrível também, porque foi uma homenagem ao querido Ninja Mime aí, cara, que começa a fazer os movimentos com a mão assim, né. Ficou muito bom isso. E lá no KombatCast, eles mostraram que com o uso de uma barra de ataque, você consegue ampliar. Ele continua fazendo o Ninja Mime ali até o cara bater, entendeu? Isso também é uma coisa muito interessante. E também, cara, ele chamar um dublê dele pra poder segurar o cara, ou ir lá e dar uma porrada no cara. Eu achei isso muito sensacional, porque, é que nem eu falei, combina com a personalidade astro de cinema dele, entendeu? Bem característico lá dos jogos anteriores. Então, eles estão cumprindo muito bem o que eles disseram com relação a essa questão de o Mortal Kombat XI ser um grande fanservice e nostálgico pra caramba, pra quem é fã da franquia há muito tempo. Prosseguindo, então, pra questão das variações que foram mostradas no trailer, eu achei que ficou muito interessante, porque eles fizeram referência a tudo que a gente tinha de gameplay do Johnny Cage no Mortal Kombat XI. A questão dele chamar os dublês é referência daquele stunt double, o soco inglês, né, o estilinho fist cuffs dele lá. E ele fica com a mão dourada ali. É uma habilidade interessante, porque é uma habilidade que aumenta o dano na defesa. Eles até mostraram, na live, né, do Combat Cast ali, que o Johnny Cage com a mãozinha dourada batendo e o Scorpion defendendo, ele arrancou quase 25% da vida só na defesa, de tanto que aumenta o dano quando você bate na defesa do cara. Você ativa a mãozinha dourada, começa a bater, se o cara defender, ele toma mais dano do que ele levaria normalmente, assim, na defesa, né? E as referências, como eu já comentei, dos golpes clássicos, né, do primeiro Mortal Kombat ali. Então você tem um projétil que é antiaéreo, né, um projétil em arco, que tem uma recuperação muito rápida e é pra pegar o cara no outro lado da tela ou pulando. E aquele projétil direto, que é o projétil que ele usava no primeiro Mortal Kombat, que é um projétil muito rápido também, pra garantir aí o posicionamento do Johnny se ele tiver a longa distância, né? Porque o que eles falaram é que o Johnny Cage, ele é um cara que ele é especialista no meio campo ali, de meio pra perto. No caso dele ficar muito longe, então você tem o Shadow Kick pra recuperar essa distância, e você tem esse projétil pra conseguir manter aí o seu controle de espaço, né, pra ir avançando aos poucos e conseguir se segurar a longa distância. Eu achei muito interessante as estratégias de gameplay dele, porque você pode cancelar o Fatal Blow pra continuar um combo. Então você pode começar a bater no cara, fazer o Fatal Blow, e aí você, em vez de soltar o golpe, você cancela o golpe e continua batendo no cara. Uma coisa que eles comentaram a respeito da mecânica, e aí não foi da mecânica só do Johnny Cage, foi da mecânica geral do jogo, é que eles ouviram o feedback da galera, e agora pra ampliar, é universal, todos os personagens ampliam o golpe no ORT, no Xbox, ou R2, no Playstation 4. Eu achei essa decisão um espetáculo, diga-se de passagem, porque a gente até comentou, né, Alanios, num vídeo passado aí, que a gente achava melhor eles voltarem porque não influenciaria em nada, eles voltarem como tava antes. O que influenciaria seria se eles tivessem feito igual é no Injustice 2, que você dá o golpe e praticamente a qualquer momento queima barra, né? E você tá falando aí em termos de gameplay, né? Eu achei muito legal, porque o Johnny Cage deu pra gente poder perceber ali que ele é um personagem agressivo, que ele é um personagem mais close range. Só que ele tem ataques, como o Alanio já mencionou aí, né, os projéteis que ele utiliza, até mesmo o óculos funciona como um projétil também, né, que ele taca no oponente. Ele também tem um bom controle de espaço e um bom zone, né, a gente poderia dizer um zone razoável ali, pra ele poder sobreviver caso ele enfrente algum oponente que é muito zone. O que deu pra gente poder perceber ali do esquema do Johnny Cage é, ele utiliza desses projéteis dele pra poder controlar o espaço e ir se aproximando aos poucos, entendeu? Tanto é que ele tem alguns projéteis que são bem rápidos, pra poder minar alguns de outros lutadores que não são tão rápidos assim. Mas o esquema do Johnny Cage é agressividade mesmo, luta de perto ali. E uma coisa que eu achei interessante também, que foi comentado lá, e que deu pra perceber até antes deles começarem a comentar, é que o Johnny Cage, ele é um personagem que ele é o mais indicado nesse jogo, dos que foram mostrados até agora, pra iniciantes. Ele é o mais fácil de você pegar e começar a jogar. Na verdade, eles falaram que foi por conta do moveset que eles criaram pra ele, que não tem muito malabarismo ali. Então, é um personagem muito tranquilo pra você chegar e começar a aprender o Mortal Kombat 11, por exemplo. E a questão do Fatal Blow dele, o Fatal Blow ficou impressionante ali, tem a referência do troféuzinho que aparece desde o Mortal Kombat 4, na verdade. Eu achei muito legal essa referência, essa questão de trazer o lado ator dele a todos os momentos ali, sabe? A referenciazinha do troféu ali, como se fosse o Oscar, sabe? E aí ele vai lá e bate o negócio, quebra o fundo, ele enfia nas costas do cara. Mano, eu achei muito legal. E a gente teve também pra poder fechar, cara, com chave de ouro, na minha opinião, o Fatality dele, que pra mim foi o melhor Fatality até agora, entendeu? Porque uniram o clássico, a nostalgia, com a brutalidade e também com o lado cômico ali do Johnny Cage. Então, eles uniram muitas coisas aí que a gente gosta no personagem, poder fazer o Fatality muito divertido, por quê? É o Fatality dele dar o socão, a gente já sabe muito bem, todo mundo já viu e tal. Só que eles fizeram fases nesse Fatality, né? Que ele dá o socão lá, a cabeça do cara não arranca, aí o pessoal fala, cut! Vai dar, parece a claquete com eles batendo lá. E uma coisa interessante de notar, cara, é que na claquete tem as informações, né? Da fita que eles estão rodando, qual que é a tomada que eles estão fazendo ali naquele momento. Aí mostra lá embaixo, lá, o diretor lá, o nome do Ed Boon, entendeu? Que ele é o cara que tá dirigindo aquela cena. No primeiro corte, aparece um microfone na tela ali, né? No microfone tá escrito lá, NRS, que é NetherRealm Studios, cara. Eu também achei muito foda esse detalhe. No segundo socão, que ele xinga, né, cara? Ele fala, sério? Quem contratou esse cara aí no Ford? É muito louco, cara, é isso? E pra poder fechar, né, cara, ele dá o socão final, arranca a cabeça do cara, só que enfia dentro da mão dele, que não era o que ele queria, né? Não tava no script. Daí ele taca na tela, dá aquela trincada, né? Como se fosse a câmera, e ele faz o dedinho no final. Só que um detalhe também interessante, né? Que o pessoal tava até comentando, o Keino Kangaceiro marcou a gente no Twitter, falando que era uma referência aos Mortal Kombat antigos, aquele glitch lá de arrancar três cabeças, e realmente, cara, faz referência a isso sim. Mas se vocês repararem, na última aparição da claquete, né, que eles batem, na parte onde tem a tomada, que eles tão fazendo naquele momento, tá lá, 19. Ele deve ter tentado aí arrancar a cabeça, dado 18 socões antes dele fazer o 19 ali, e conseguir de fato arrancar, cara. Então assim, foram 19 vezes que ele tentou arrancar e não deu, mano. É muito legal, inclusive, você tem a voz do cara, né, falando tomada 19 e tal em inglês. Eu achei muito legal, muito criativo, muito original esse Fatality do Johnny Cage. Traz tudo do personagem ali. Inclusive, me lembrou, no filme do Mortal Kombat lá, eles tão fazendo muita referência, cara. Na primeira cena, que o Johnny Cage tá lutando, e aí ele começa a bater no cara e tal, e aí ele dá o golpe, o cara não cai, e aí ele olha pro cara e fala, agora você tinha que cair. E aí o cara se joga pra trás, ele vira e fala, pô, quem contratou esses caras, tá ligado? Então, o lance dele bater no cara, e a cabeça não sai, e aí, de repente, ele vira e fala, porra, quem contratou esse cara, tá ligado? Eu achei muito legal eles trazerem esse monte de lembranças, assim. Mas agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, o que que você achou desse Johnny Cage, o que que você achou de todos esses detalhes que a gente comentou aqui agora. Deixa sua mensagem aí embaixo nos comentários, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, você dá uma olhada poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos!